Sírio 2010. Lojas se preparam para as vendas de fogos. Nesta loja de vendas de fogos de artifício, os funcionários até vestiram a camisa da padroeira dos paraenses. O gerente do local diz que o sírio é a segunda data comemorativa mais lucrativa, ficando apenas atrás das festas de fim de ano. Como a maioria das procissões do sírio acontece durante o dia, os fogos mais procurados são aqueles que fazem barulho. As pistolas com 12 tiros estão custando entre 6 e 10 reais. Os kits prontos variam de preço de acordo com a quantidade de tiros. A girândula com 3.600 disparos não sai por menos de 500 reais. E na hora de homenagear, o promesseiro não pode deixar de ter cuidado com a segurança. Na quadra nazarena, a gente tem os fogos da transladação e tem os fogos do dia do sírio. Essa é a grande preocupação. Mas a gente aproveita para chamar a atenção da comunidade com relação aos preparativos feitos nas casas. Nessa época, o povo paraense cuida das suas casas, mexe na fiação elétrica, faz pinturas, renova, reboca, essas coisas todas. E a gente tem tido, ao longo desses últimos quatro anos, um acréscimo dos acidentes com queimaduras elétricas, com grandes deformidades, com grandes amputações. E aí